Dizem que sou louco Por pensar assim Se sou muito louco Por eu ser feliz Mas louco é quem me diz Que não é feliz Não é feliz Que eles são bonitos Sou amante Que eles são famosos Sou napoleão O amor quer quem me diz Que não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso pensar Que Deus sou eu Se eles tentam escarro Eu posso voar Se eles rezam Eu já estou Mais louco é quem me diz Que não é feliz Não é feliz Já não sou o único Que encontrou a paz Eu sou feliz Dizem que é a paz Já não sou o nosso